Olha só, vem cá novinha, vê se pega essa visão Esse é o DG do baile, esse piso é muito bom Vai, vai ficar de pulo na frente do planeta Vem rebolando, revestido, trabalha o DG do planeta Vai, vai ficar de pulo na frente do planeta Vem rebolando, revestido, trabalha o DG do planeta